Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Não permita que o mal, que o sofrimento, que as dificuldades turvem a minha visão, não. Mas que eu possa continuar enxergando com clareza, com nitidez. Aquela visão que só a fé pode me dar. Aquela fé que me faz enxergar o invisível. Isso é muito importante. Que todos os dias nós ergamos ao Senhor esse clamor. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Não me deixe perecer, não me deixe desanimar. Nós estamos aqui diante dos judeus no evangelho de hoje. Que mesmo diante do testemunho de João Batista. Mesmo diante dos milagres que Jesus está realizando. Mesmo diante do testemunho que dá as escrituras a respeito dele. Eles não creem. Eles não cedem. Eles não abraçam a fé verdadeira. Ainda há pouco nós partilhávamos sobre aquele empregado do rei. Um pagão. Mas que diante do milagre de Jesus abraçou a fé. Não apenas ele, mas toda a sua família. Diferente dos judeus. Mas a palavra também nos revela qual a dificuldade. Porque esses homens estão procurando a sua própria glória. Quando nós nos sentamos nesse trono, usurpamos esse trono de Deus. Nós já não conseguimos reconhecer então. Aquele que é o Senhor. Os judeus usurparam o trono de Deus. Eles estão procurando a sua própria glória. Eles acabaram se desviando do caminho e criaram um Deus. O Deus que eles creem não existe. Porque o Deus que nós criamos não existe. O Deus que existe é o Deus que se revela. Nós queremos tantas vezes um Deus que nós possamos manipular. Um Deus que esteja ali para nos servir, para fazer a nossa vontade. E o caminho é totalmente o contrário. Na verdade, nós fomos criados por Deus. E estamos aqui para servir o Senhor, para adorar o Senhor e para fazer a sua vontade. Se fosse o contrário, haveria um grave problema. Por causa da nossa concupiscência. Mas, quando Deus é verdadeiramente o Senhor, não há nenhum problema nisso. Porque Ele ama absolutamente. A vontade de Deus é sempre amor. O desejo de Deus é sempre salvar. Então, quando nós nos colocamos a serviço, quando nós adoramos este Deus, quando nós observamos a sua palavra, quando nós nos deixamos guiar, conduzir por Ele e fazemos a sua vontade, nós somos felizes. Nós somos felizes. Entendamos, então, que o Deus verdadeiro é o Deus que nos criou. É o Deus que se revelou a nós em Jesus. De maneira plena. Um Deus que se revela ao longo de toda a história da salvação. Ao longo de toda a escritura, desde o Antigo Testamento. Falou-nos por meio dos profetas. E em Jesus nós temos o pleno cumprimento, então. Das profecias. Nós temos a revelação plena. Deus, então, disse tudo. É esse o nosso Deus. Não é um Deus que eu posso manipular. Não. Quando começamos a criar esse Deus, assim como os israelitas no deserto que fizeram para si um bezerro de ouro. Fizeram para si um bezerro de ouro e prostraram-se diante desse bezerro. Como, vai dizer o salmista, abandonais a glória do Deus, do Deus invisível. Como abandonais a glória do Deus Todo-Poderoso para estar prostrado diante de uma criação vossa que não pode fazer nada por vós. Porque essa verdade, esse Deus que nós criamos, um Deus que se adapta à nossa vida, exatamente por ser um Deus que não existe, é um Deus que não pode fazer nada por nós. E, de fato, então, estamos abandonados à nossa própria sorte, abandonados aos nossos devaneios, aos nossos delírios. Como podeis abandonar a glória do Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que fez o maná descer do céu, o Deus que tirou água do rochedo. É esse o Deus, é esse o Deus, é esse o único Deus, o Deus verdadeiro, um Deus diante do qual eu me prostro, um Deus diante do qual a minha vida, então, se ajusta. Essa é a grande tentação que nós precisamos combater. Os judeus, por causa da dureza do seu coração, por causa da sua soberba, por causa da sua vanglória, não conseguem reconhecer o verdadeiro rosto de Deus, a voz de Deus, mesmo que tudo dê testemunho dEle. Quantas vezes em você nós agimos exatamente assim? Como podemos, ao ver o testemunho da criação, a ordem que existe diante de um sol que nasce, diante de um sol que se põe, diante da beleza da criação, diante do sorriso de uma criança, diante de uma pessoa que supera a sua dificuldade, diante de uma pessoa que sofre de maneira resignada a sua tribulação, diante do próprio milagre que é o ser humano. A geração de uma vida, tudo dá testemunho dEle, tudo fala dEle. Como pode não curvarmos o coração diante dEle? É por causa da nossa vanglória, é por causa do nosso orgulho, por causa da maldade que há em nós. façamos a experiência daquele homem pagão empregado do rei que diz eu creio Senhor façamos hoje a experiência daquele homem paralítico que depois volta ao templo e diz eu creio Senhor eu creio eu creio que tu és o único Deus o verdadeiro Deus e só a ti adorarei só a ti buscarei só as tuas palavras são palavras de vida faz a tua oração faz a tua oração hoje e suplica ao Senhor essa graça o dom da fé é a maior graça crie verdadeiramente neste Deus de todo o teu coração com toda a tua força com todo o teu entendimento tu és o meu Deus tu és o meu único Deus tu és o meu Senhor que pela força e poder que há nesta palavra todos os ídolos hoje sejam destruídos como Moisés que atirou aquele bezerro de ouro no chão e fez com que os israelitas bebessem o pó misturado com a água para que eles não voltassem a repetir aquele sacrilégio aquele pecado da idolatria que hoje todos os ídolos que possam estar aqui no meu no seu coração sejam destruídos talvez o Deus do dinheiro o Deus do sexo o Deus da busca pelo poder o Deus esse Deus da vanglória o Deus da imagem o Deus da mentira que todos esses demiurgos que todos esses ídolos sejam destruídos e que reine no teu coração a glória do único Deus aquele Deus o Deus único capaz de nos salvar o Deus único que deu a vida por nós o Deus único que tudo criou inclusive a nós e tudo conduz para para a sua glória e nos convida a participar da sua glória nós somos criados e destinados a participar da bem-aventurança Deus nos fez para que participássemos da sua glória no seu excesso de amor Deus nos criou no seu amor nesse transbordar do seu amor Deus te fez Deus te fez e não te abandonou não mas te convida a participar da sua vida divina como diz São João da Cruz deuses deuses não por natureza mas deuses por participação olha a dignidade que Deus a alta dignidade que Deus nos chama por nos ter feito exatamente a sua imagem a sua semelhança proclamemos esta palavra e supliquemos isso hoje a graça de crer a graça do dom da fé não é crer apenas mas crer no único Deus no verdadeiro Deus há muita gente por aí crendo que também crê mas crê em qualquer coisa né a própria palavra vai dizer o diabo os demônios também creem que Deus existe e tremem diante da sua presença então não é apenas crer mas é mais do que isso não é? é crer no único e verdadeiro Deus e obedecer a sua palavra e isso os demônios não fazem eles são rebeldes não é? homicida mentiroso o diabo é mentiroso desde o princípio homicida então é crer do Senhor e obedecer a sua palavra é assim que nós experimentamos a vida como ainda ontem meditávamos pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima Esposa Evangelho segundo São João capítulo 5 versículos 31 ao 47 naquele tempo disse Jesus aos judeus se eu der testemunho de mim mesmo meu testemunho não vale mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro vós mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade eu porém não dependo do testemunho de um ser humano mas falo assim para a vossa salvação João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz mas eu tenho testemunho maior que o de João as obras que o Pai me concedeu realizar as obras que eu faço dão testemunho de mim mostrando que o Pai me enviou e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor vós nunca ouviste a sua voz nem viste sua face sua palavra não encontrou morada em vós pois não acreditais naquele que ele enviou vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna no entanto as escrituras dão testemunho de mim mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna eu não recebo a glória que vem dos homens mas eu sei que não tem dizer em vós o amor de Deus eu vi em nome do meu Pai vós não me recebeis mas se um outro viesse em seu próprio nome a este vós o receberias como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus não penseis que eu vos acusarei diante do Pai alguém que vos acusa Moisés no qual colocais a vossa esperança se acreditasseis em Moisés também acreditarias em mim pois foi a respeito de mim que ele escreveu mas se não acreditais nos seus escritos como acreditareis então nas minhas palavras palavra da salvação glória a vós Senhor nós vemos que a incredulidade é muito mais uma questão moral não é? esses homens se desviaram da verdade do caminho e se recusam a mudar de vida ateísmo a incredulidade é muito mais uma questão moral não se quer mudar de vida mas aí se paga um preço terrível quando a gente não quer mudar de vida a gente perde a vida não é? quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la mas quem perder a sua vida por causa do Senhor e do Evangelho vai salvá-la peçamos esta graça ao Senhor a luz desta palavra confiemos-nos a Santíssima Virgem Maria rezemos com fé pelo poder que lhe concedeu Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém compartilhe esta palavra eu quero deixar um convite especial firme o propósito vem rezar esta semana conosco e diga eu vou dar esta semana esta semana eu quero viver intensamente a oração esta semana eu vou para o rosário da madrugada vem fazer a experiência sobrenatural que nós estamos vivendo ainda dá tempo você chegar estaremos com a presença do Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro Dom Tiago estaremos com a presença também do Padre Vande então será uma grande experiência tenho certeza que Deus tem reservado tantos milagres tantas graças a serem derramadas ao longo desta semana só falta você chegar com seu rosário na mão às quatro horas ali para um momento tão especial um momento muito querido pelo Senhor a oração da madrugada que tem uma grande força venha conosco aqui no nosso canal no Youtube Irmã Kelly Patrícia Oficial Instituto Resed você eu e uma multidão em oração adorando Jesus rezando o Santo Rosário faça a experiência Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro se Deus quiser Música 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 Legenda por Sônia Ruberti